Estudante é baleado após reagir a um assalto. O crime aconteceu exatamente aqui, na rua Francisco Barbosa, no bairro São Francisco, Zona Leste de Porto Velho. O jovem, identificado como o Irly Max, de 19 anos, estava a caminho da escola Daniel Nery, quando foi surpreendido por um assaltante que estaria em uma motocicleta. Ele se aproximou do jovem com um revólver em punho e anunciou o assalto. E ordenou que o estudante entregasse o celular. Mas o Irly reagiu. Ele não quis entregar o celular. E por essa reação dele, ele acabou sendo baleado na região do Tóraxas. Após a ação criminosa, o suspeito fugiu do local. Alguns moradores aqui das Redondezas, após virem a situação, acionaram o SAMU, que vieram até o local e socorreram o jovem. E o encaminharam para o pronto-socorro João Paulo II em estado grave. A polícia esteve no local e fez buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado. Este já é o segundo caso de estudante que é assaltado por causa de celular aqui na região leste de Porto Velho. Com a imagem de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônia Urgente.